O Saber Direito desta semana é com o professor Thales Andrade. O curso é sobre Direito Internacional do Comércio. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, meu nome é Thales Andrade e no Saber Direito desta semana a gente está falando das regras do comércio internacional. Essa é a nossa quinta e última aula. A gente vai explorar o tema de defesa comercial. Mas o que a gente falou nesta semana? A gente falou na aula de número 1, falamos de tarifas e a regra de não discriminação. Na aula de número 2, a gente abordou os esquemas de integração e as exceções que permitem os países a formarem blocos regionais, discriminando essa regra número 1, essa regra de não discriminação. Falamos na aula de número 3, da questão do tratamento nacional, a paridade que se deve ter entre o produto nacional e o produto importado. Peça-chave importante também no comércio internacional. Na aula de número 4, cuidamos das barreiras não tarifárias e das exceções gerais, as exceções do artigo 20. E aí na aula de número 5, a gente vai entrar em alguns acordos agora específicos. Saímos exatamente daquele GAT, que tinha algumas regras gerais, e vamos para alguns acordos específicos. Por exemplo, falaremos da implementação do artigo 6º do GAT, que é o acordo anti-dumping. Falaremos do acordo de subsídios e medidas compensatórias. Falaremos ainda da salva-guarda, que nada mais é a implementação do artigo 19 do GAT. Então vejam que como resultados daquela rodada do GAT, da 8ª rodada do GAT, entre 1986 e 1994, quando cria-se a Organização Mundial do Comércio, esses três acordos, principalmente, passam a fazer parte do pacote único de acordos dos membros da OMC. Todos os membros, então, têm que ter em seu ordenamento jurídico esses três instrumentos, se quiserem se valer da proteção via defesa comercial. Vamos falar, basicamente, da estrutura também da defesa comercial. No Brasil, abordaremos também essa natureza jurídica dessas medidas que estamos falando aqui de defesa comercial, a questão dos próprios três acordos que a gente mencionou, e, mais importante de tudo, que a gente tem repleto, tem cobrindo bastante nosso curso, a questão da apreciação pelos tribunais superiores. E, para começar essa aula, eu já quero chamar a primeira pergunta que a gente tem nessa aula de número 5. O que é a defesa comercial? A defesa comercial, como a gente vinha abordando, a gente pode traduzir no âmbito do OMC, basicamente, a implementação de barreiras não tarifárias por meio de três acordos. Pelo acordo de subsídios e medidas compensatórias, a gente vai usar um mecanismo de defesa comercial chamado de medida compensatória para combater importações a preços de leais por conta de subsídios. A gente vai ter acordo anti-dumping, que a gente vai utilizar medidas anti-dumping para combater importações a preços de leais por conta da prática de dumping. E a gente vai ter a aplicação de salvaguarda, que basicamente não visa combater uma prática desleal, mas sim um surto de importação causado aí por um aumento repentino das importações que causam um prejuízo grave à indústria. Então, quando a gente se refere à defesa comercial, o que é defesa comercial? É a defesa implementada pelos países, pelos membros do OMC, por meio desses três acordos. Vejam que interessante, eu tenho acordos que estabelecem, então, procedimentos para que se os países membros do OMC quiserem se valer de instrumentos de defesa comercial, esses acordos devem ser respeitados. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando eu falo em acordo anti-dumping, eu estou nada mais nada menos dizendo quais são as regras que regem a aplicação de uma medida anti-dumping, como que se dá o processo de investigação dessa prática, quais são os critérios que um membro da Organização Mundial do Comércio deve tomar para resultar na imposição de um anti-dumping. Tudo isso está explicitado no acordo anti-dumping e aí os países em suas legislações nacionais vão inserindo essa possibilidade. A mesma coisa com a salva-guarda. Quais são os critérios para eu implementar uma salva-guarda? Quais são os critérios para eu implementar uma medida compensatória e combater a prática de subsídio? Basicamente, esses três acordos, então, reúnem as condições para que o membro possa levar efeito à aplicação de uma barreira dessa espécie, uma barreira não tarifária, de um anti-dumping, de uma medida compensatória ou da própria salva-guarda. E é isso que traduz defesa comercial, que é o tema de nossa aula. A gente costuma dizer que a defesa comercial, quando a gente olha no âmbito do AMC, é uma defesa estrito-senso, porque se refere só a três acordos. Agora, se a gente quisesse expandir esse conceito, pessoal, uma defesa lato-senso, aí a gente compreenderia outros instrumentos que não estão na normativa do AMC. É claro que o Brasil tem outros instrumentos de defesa. A gente tem, por exemplo, a certificação de origem não preferencial, a investigação de origem não preferencial, para ver se não há uma falsa declaração de origem de uma mercadoria, se a mercadoria deveria vir, por exemplo, se ela foi produzida ou originária da China, mas o exportador declara como sendo de Taiwan ou sendo da Malásia. Não há uma falsa declaração de origem? Isso é um instrumento que não é regulado pelo AMC, mas o Brasil tem na legislação nacional medidas específicas para combater isso. ou ainda a questão da circunvenção ou anti-circunvention. Muitas vezes, os importadores tentam elidir a aplicação de um instrumento de defesa comercial. Se eu tenho, por exemplo, a aplicação de um anti-dumping em relação a calçados, ora, pode ser que, para fugir da aplicação dessa medida, o importador desmonte o calçado, fugindo da classificação fiscal daquele calçado. Por exemplo, o calçado está classificado na 6405. Lembra aquele posição tarifária que eu mencionei na primeira aula? Ora, se eu quiser fugir da aplicação de um anti-dumping, eu posso desmontar entre o cabedal e o solado do calçado, caindo noutro código fiscal, noutra classificação fiscal. Isso é circunvenção. É eu tentar elidir, dar o balão, assim, na própria administração. Só que, claro, tanto a indústria nacional que fabrica o calçado está atenta, como o próprio governo. E aí eu tenho procedimentos de defesa que visam estender a medida de defesa comercial aplicada para essas partes e peças. Então, isso não está regulamentado no âmbito do AMC. A gente não vai cuidar disso no tema de nossa aula, porque não são temas da defesa comercial estrito-sensos. Joia? Então, quando a gente fala de defesa comercial no Brasil, como que ela está estruturada? Isso é importantíssimo porque vai servir para os três instrumentos. A defesa comercial no Brasil, ela se estrutura basicamente da seguinte forma. Eu tenho, no que tange à investigação, duas etapas. Eu tenho uma fase técnica e uma fase política. A fase técnica é a que é empreendida pela autoridade de defesa comercial. No caso, é o departamento de defesa comercial, chamado DECOM, que é um departamento da SESECS, da Secretaria de Comércio Exterior. A Secretaria de Comércio Exterior, por sua vez, está vinculada ao Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, chamado MDIC, o MIDIC. Então, dentro do MIDIC, é a autoridade que vai fazer a investigação dos requisitos para aplicar uma medida anti-dumping, dos requisitos para aplicar uma medida compensatória, dos requisitos para aplicar uma medida de salvaguarda. Fiz a análise, o MIDIC, por meio do DECOM, emite um parecer, uma opinião para se aplicar a medida ou não. E aí, passa-se a um segundo estágio. O segundo estágio é um estágio que a gente chama de político. A CAMEX, ou Câmara de Comércio Exterior. O que é a CAMEX? A CAMEX é, basicamente, um colegiado de ministros. Eu tenho sete ministérios envolvidos, analisando aspectos que podem, decorrências, efeitos colaterais da aplicação de uma medida, por exemplo, inflação, por exemplo, diminuir a competitividade, se é um insumo que vai ser empregado na agricultura, e assim por diante. Eu tenho, por exemplo, o próprio MIDIC, na CAMEX, eu tenho o MRE, das Relações Exteriores, eu tenho o Ministério da Fazenda. Além desse tripé importante, eu vou ter o MAPA, cuidando das questões agrícolas, o próprio MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tenho ainda o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, e, por último, a Casa Civil. E aí, eu fecho sete ministérios no âmbito da Câmara de Comércio Exterior, no âmbito da CAMEX. Cada decisão para aplicação de uma medida de defesa comercial, então, politicamente, passa pela CAMEX, pelo crivo desses sete ministros. E aí, eu tenho a edição da chamada Resolução CAMEX. A CAMEX edita uma resolução no Diário Oficial da União, e aí, no dia seguinte, passa a vigorar aquela medida. Vejam só, pessoal, que é também a CAMEX que altera o imposto de importação. Então, teoricamente, eles têm ciência do imposto de importação, que já é aplicado, das alíquotas que são aplicadas, tanto para a importação, quanto para a exportação. São competências descritas lá no Decreto 4732, de 2003, que é o decreto que institui a Câmara de Comércio Exterior. O Presidente da República delega, via esse decreto, poderes para essa CAMEX, modificar as alíquotas do imposto de importação, dentro dos limites, claro, negociados no MC, mas também aplicar, fixar os direitos de defesa comercial. Então, vejam que eu tenho essas duas fases, a fase técnica da investigação, feita pelo DECOM, SESECS, e a fase política de implementação, de aplicação desse direito. Então, duas instâncias muito importantíssimas. E a cobrança? Quem é que faz a cobrança dos direitos de defesa comercial? Aí vem uma terceira instituição, chamada Receita Federal do Brasil, junto com os demais tributos, que são devidos por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria, eles vão cobrar o direito anti-dumping, a medida compensatória eventualmente cobrada, ou ainda a questão do instrumento de salvaguarda. A Receita Federal, então, ela fiscaliza, ela faz a conferência física da mercadoria e vê se aquela mercadoria é exatamente a que está no escopo da investigação, que ela está dentro do âmbito da aplicação da medida. Ora, vamos pegar um exemplo. Eu tenho anti-dumping para calçados no Brasil. Calçados que são originários da China pagam 13,85 dólares o par de calçado. Então, a Receita, na hora de arrecadar, vai fiscalizar e ver se aquele calçado está dentro do escopo da resolução Canex, que determinou a aplicação de anti-dumping de calçado. Por que ela tem que fiscalizar? Porque não é qualquer calçado. Por exemplo, chuteira não está no escopo da medida, Eu tenho sapatos de bailarina, sapatos, aqueles para a prática esportiva de corrida, com pregos ou taxas embaixo, os calçados utilizados para boxe. São calçados que estão fora do escopo da investigação. E aí, claro, a Receita Federal vai confrontar isso com o que está disposto na resolução Canex. Isso está fora, não deve recair a medida. E aí, o que eu via mencionado no começo? Pessoal, essas medidas são de natureza tributária? A salvaguarda é de natureza tributária? O anti-dumping tem natureza de imposto? A medida compensatória é um tributo? Não. Via de regra, é unânime o posicionamento de que não são tributos. Não sendo tributos, pessoal, muitas das garantias que a gente tem lá na Constituição, a partir do artigo 150, 145, na questão das limitações ao poder de tributar, não se aplicam. Garantia da legalidade, que eu tenho que observar, somente pode ser por lei, a instituição do tributo. O anti-dumping é feito por resolução Canex, não preciso de lei. Garantia da irretroatividade da lei tributária. O anti-dumping pode retroagir até 90 dias da sua aplicação. Então, tem uma retroatividade, garantias da anterioridade, anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. O anti-dumping pode ser aplicado imediatamente. Ele não observa essas garantias ao contribuinte. Ele tem que se limitar ao volume, ao valor da margem de dumping, ao montante de subsídio encontrado. Joia? Então, vejam que essas garantias, elas não se aplicam. Foram, por um bom tempo, debatidas no judiciário, mas, no final, constatou-se que as medidas de defesa comercial não eram, na verdade, tributos. Agora, será que elas não estão cobertas, talvez, pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da proporcionalidade? Aí, eu já começo a concordar com vocês. Já acho que esses princípios constitucionais, sim, podem ter interferência na aplicação de uma margem de dumping. O fato é que, até agora, ainda não foi decidido. A gente vai ver, as jurisprudências dos tribunais, eles têm sido reticentes na aplicação dessas medidas. Joia? Então, para a gente continuar, vou puxar aqui, vou continuar aqui com a questão da salvaguarda. A questão da salvaguarda começa no artigo 19 do GAT e também no acordo de salvaguardas. Quais são os critérios para a aplicação de uma salvaguarda? De onde vem a salvaguarda? O que é uma salvaguarda? E a gente busca isso na definição. Vamos olhar o artigo 2.1 do acordo de salvaguardas, especificamente. Olha o que que fala o 2.1. O membro só poderá aplicar uma medida de salvaguarda a um produto após haver determinado de conformidade com as disposições enunciadas abaixo que as importações daquele produto em seu território tenham aumentado em quantidades tais, seja em termos absolutos, seja em termos relativos, né? Ou em relação à produção nacional e ocorram em condições tais que causem ou ameacem causar um prejuízo grave ao setor nacional que produz os bens similares ou concorrentes, né? Até é cansativo a redação, a redação é enorme de um só dispositivo. O que ele está dizendo? Qual é o resumo disso? Ora, você pode aplicar uma salvaguarda quando houver um surto de importação, seja em aumento absoluto ou relativo. Ou seja, aumentei a quantidade nos últimos três anos. Era 100 mil, passou para 200 mil toneladas, 300 mil. Isso é um aumento absoluto. E o que que seria um aumento relativo? O aumento relativo eu vejo em relação à produção doméstica, às vendas que o país faz daquele produto. Digamos que eu tenha três anos de importação, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Como que eu vou verificar um aumento relativo? Digamos que a produção doméstica fosse 100 mil no primeiro ano, caísse para 50 mil no segundo ano, caísse para zero no terceiro ano. Aí eu tenho, vejam que a participação da importação no mercado interno, ela aumenta ano a ano. Ela tinha 50% no primeiro, depois ela passa a ter cerca de 70% e depois ela tem 100% do mercado. Vejam que eu tenho que somar o que produz nacionalmente e o que está sendo importado. E aí eu vejo a participação da produção, da importação frente à produção nacional. Isso é um aumento relativo. Agora, só aumentar a importação basta? Não, não basta. A importação aumenta toda hora. E aí o que que eu preciso adicionar? O que que eu preciso somar? Eu preciso ver se essa importação, ela dá causa ao que a gente chama de prejuízo grave. Prejuízo grave? O que que é um prejuízo grave? É o prejuízo da indústria. Eu tenho que ver a indústria que concorre com essas importações, se ela está tendo uma deterioração dos indicadores econômicos. Por exemplo, nos últimos três anos está caindo as vendas? Está caindo a rentabilidade? O preço do produto doméstico, ele está tendo que abaixar o preço para não perder mercado? Por exemplo, estou tendo uma supressão, uma depressão de preços? Estou desempregando mais gente no meu setor? Por exemplo, aumentaram os estoques do meu produto? A capacidade instalada, ela está mais ociosa? Estou conseguindo ampliar os investimentos? A massa salarial? Vejam que são inúmeros os indicadores, né? São cerca de 15 que eu tenho que cogitar e ver a evolução deles ao longo desse mínimo de três anos. No Brasil, adota a prática de olhar um quadro de cinco anos, né? Um quadro aí de 60 meses para verificar se há um quadro de prejuízo grave ou não para a aplicação da salvaguarda. Agora, eu posso ter o prejuízo grave e posso ter o surto de importação. Me falta um terceiro elemento. É importantíssimo que haja nexo de causalidade entre ambos. Ora, eu posso ter liberalizado o meu comércio e isso pode me afastar a causalidade. O surto de importações, por exemplo, pode vir decorrente de uma inovação tecnológica que o produto nacional não acompanhou. Posso ter uma série de fatores aí que devem ser avaliados na causalidade, o nexo causal. Então, para aplicar a salvaguarda, eu preciso fundamentalmente dos três elementos. Vou precisar do surto de importações, vou precisar olhar a causalidade entre o surto e o chamado prejuízo grave. Então, três elementos importantíssimos que constam lá no 2.1. E aí, no Brasil, a gente teve um caso de salvaguarda que se encerrou em 2010. Durou de 2000 a 2010, que era o caso de salvaguarda sobre coco ralado. Por que que encerrou? Porque na salvaguarda, vejam, eu tenho um prejuízo grave à indústria. Digamos, à indústria de coco ralado, fabricante do produto. E aí, vem de todas as origens. A gente diz que a salvaguarda é aplicada de forma não discriminatória, não seletiva. Então, ela se aplica a todas as origens. Eu vou barrar a importação, podendo, inclusive, colocar uma cota física, que seria uma violação do 11.1 lá do GAT que a gente falou. Lembra? O 11.1 é uma restrição quantitativa? A gente mencionou na aula 4. Por exemplo, o artigo 19 do GAT e o próprio acordo de salvaguarda, eles autorizam, justificam a eventual inconsistência ao 11.1. Por que? Eu estou experimentando um prejuízo grave decorrente das importações. Então, eu posso sim, por um caráter temporário, então a salvaguarda vai vir de forma temporária, barrar as importações. Ou ainda, aumentar o meu imposto de importação acima do meu limite consolidado. Vejam só, eu posso, então, ter uma inconsistência frente ao artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A, que é a minha lista de concessões. A gente viu o tema da nossa aula de número 1 também. Vejam, eu não posso, em princípio, passar do meu teto tarifário, mas se for por questão de salvaguarda, eu posso elevar a título de salvaguarda a minha alíquota, a minha tarifa externa comum, a minha TEC. Então, eu posso aplicar tanto restrição quantitativa, quanto aumentar acima do consolidado. Se for por um prazo temporário, proteger a minha indústria nacional do prejuízo grave, que ela já experimentou ou está sofrendo uma ameaça de experimentar. Joia? Então, dois critérios importantes. E, em 2010, encerrou-se. Não havia mais como renovar a salvaguarda. A salvaguarda, ela tem que ser implementada de forma temporária. Eu tenho 4 anos, prorrogáveis por mais 4, e, para finalizar, somente mais 2 anos. E isso totalizou 10 anos, protegeu a indústria. Agora, a indústria de coco vai ter que se virar com as importações do mundo inteiro. Joia? Então, vejam que são critérios rigorosos na aplicação desse instrumento aí de salvaguarda. E aí, seguindo adiante, eu tenho ainda a questão da prática desleal de subsídios. O que é a prática desleal de subsídios? Ora, falamos da salvaguarda. A salvaguarda, diferente dos subsídios, a salvaguarda não implica uma prática desleal. É um surto de caráter objetiva. Eu constato que há um surto de importação. Ponto final. Estou verificando que esse surto de importação causa um prejuízo grave em minha indústria. E eu preciso ter um remédio para isso. Esse remédio, ele é também gravoso ao comércio, porque ele restringe a importação, ele aumenta até que acima do consolidado. Agora, no subsídio, o subsídio tem uma prática desleal em si. A prática de subsídio. Por que o subsídio é considerado desleal? Porque ele distorce o preço da mercadoria no comércio internacional. A mercadoria, quando eu tenho a ajuda do Estado, a ajuda financeira, essa mercadoria vai ficar com outro preço que não representa a realidade do livre comércio. Então, essa distorção pode ser combatida por meio de medidas antissubsídios ou medidas compensatórias. Agora, basta eu ter a importação subsidiada? Não. Então, novamente, eu preciso de três elementos. E quais são esses elementos para eu combater o subsídio? Se a autoridade investigadora quiser combater o subsídio, novamente, o DECOM vai iniciar um processo de investigação e vai fazer o seguinte. Ora, você vai ter que, primeiro, encontrar a importação subsidiada, vai ter os critérios no acordo de subsídio. Vou ter que comprovar que essa importação subsidiada está dando causa, agora, a um dano à minha indústria. Vejam que eu não usei a expressão prejuízo grave. Por que? No subsídio, esse quadro de deterioração da indústria, ele não é tão gravoso quanto o quadro de deterioração na salvaguarda. Mas é um quadro ruim. Eu vou olhar, pelo menos, três ou até cinco anos, como é o caso do Brasil, como que estão os indicadores dessa indústria. Ora, tínhamos até pouco tempo, um tempo recente, medidas compensatórias combatendo importações subsidiadas de resina PET da Índia. Vejam, na medida compensatória, eu tenho uma seletividade. Eu vou em relação a uma origem específica, a um país específico, no caso a Índia. A salvaguarda atingia todo mundo. A medida compensatória atingiu um país só. Eu vou só contra a Índia, que é a origem que eu estou investigando. Eu poderia estar investigando várias, mas eu estou só investigando as exportações da Índia, porque houve a denúncia de que o governo indiano está dando uma contribuição financeira para os exportadores. Essa contribuição financeira reflete num preço da mercadoria subsidiado, um preço que está abaixo do mercado e está depredando a indústria do produto concorrente, do produto similar no Brasil. E aí, eu fico vendo navios? Eu fico vendo os indianos fazerem essa prática no meu país? Não. A indústria nacional, fabricante de resina PET, no caso, era a indústria da Braskem, ela tinha um monopólio da resina PET no Brasil. Ela era a indústria doméstica nacional e ela veio, então, pleitear para o Departamento de Defesa Comercial. Por favor, inicie uma investigação das importações de resina PET para o Brasil, porque essa resina está causando, ela tem um nexo de causalidade com a deterioração dos meus indicadores. E foi isso que o governo fez. O governo aplicou e fez a investigação conforme a cor de subsídios e aplicou essa medida. Ele aplicou, então, uma medida compensatória justamente combatendo a importação subsidiada. O fato é que, hoje, no Brasil, dos três instrumentos, falta ainda falar do acordo anti-dumping, dos três instrumentos de defesa comercial, 100% das medidas aplicadas pelo Brasil são apenas da modalidade anti-dumping. Não temos nada de subsídio, não temos nada de salvaguarda mais em vigor. A resina PET não tem mais medida compensatória, a salvaguarda contra o coco acabou. Por quê? Porque, quando a gente entrar no tema de anti-dumping, a gente vai ver que o anti-dumping é mais fácil de ser comprovado. O dumping é mais fácil. A prática desleal de dumping não é tão difícil como eu comprovar um subsídio. Vocês acham que os governos fazem de forma transparente essa ajuda, meus amigos? Não fazem. Você não consegue descobrir qual é a taxa de juros que um governo faz, qual é a taxa de financiamento. E isso nos leva, justamente, a buscar a definição de subsídio. Ora, o que é um subsídio, afinal? Vamos olhar lá no artigo 1.1 do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias do OMC. O que que fala 1.1? 1.1 fala o seguinte, olha só. Para fins deste acordo, considerar-se-á a ocorrência de subsídio quando haja contribuição financeira, quando realizada por um governo ou órgão público no interior do território de um membro, essa contribuição financeira de um órgão público, ela precisa também conferir uma vantagem, então três elementos, e ainda precisa ser específica. Eu tenho um critério de especificidade. Então, governo dá uma contribuição financeira que confere uma vantagem e é específica. Por exemplo, um governo reduzindo o imposto de forma generalizada. É o governo, confere uma vantagem, mas ele não é de forma específica, é horizontal para todos os contribuintes. Aí não seria um subsídio acionável, não seria um subsídio passível de uma medida compensatória. Agora, digamos que o governo confira para determinado setor um financiamento a condições especiais. Mas, digamos, só para o setor automotivo, eu dou uma redução específica para que ele exporte carros. Ora, eu dou uma renúncia fiscal, uma renúncia de IPI só para exportação. Eu tenho o critério da especificidade preenchido. Isso põe em condições de vantagem os exportadores de veículos frente aos demais? Pode ser que sim. Eu tenho que olhar no mercado o chamado benchmark, qual que é a minha margem de comparação. Então, eu tenho que buscar lá no mercado se há uma vantagem efetivamente ou não. Então, um caso muito interessante, que foi emblemático para o Brasil, é o chamado caso de número 46 do MC. O Brasil foi demandado pelos subsídios aeronáuticos. Ora, que tipo de subsídio o Brasil concede na aeronáutica? Qual é o ramo da aeronáutica que o Brasil concede? Ora, a empresa mais famosa do Brasil, a chamada Embraer, uma empresa de jatos regionais, foi demandado por quem? Quem é o principal concorrente do Brasil no tocante a jatos regionais? A canadense Bombardier. A canadense Bombardier pleiteou que o governo canadense fizesse alguma coisa, pois estava perdendo o mercado para os jatos brasileiros da Embraer. E aí, o que aconteceu? O Brasil concedia, na época, o chamado ProEx Equalização. ProEx Equalização, Programa das Exportações com Equalização de Taxa de Juros. E aí, o que é o ProEx Equalização, pessoal? Como que caracterizou-se o ProEx sendo um subsídio? O ProEx fazia o seguinte, para reduzir o chamado Custo Brasil, o ProEx vinha com recursos do Tesouro Nacional e bancava a diferença da taxa de juros para que a Embraer conseguisse desenvolver a aeronave em uma taxa de juros competitiva. Se vocês pensarem que um ciclo de fabricação de uma aeronave pode levar 10, 15, 20 anos, é importantíssimo o financiamento. A taxa de juros que eu consegui vantajosa vai representar milhões no final do meu projeto. E aí, o Brasil, fazendo uma política estratégica, resolve dar essa equalização. Essa diferença de taxa de juros é um caixa gigante para a empresa fabricante. Como que ela faz isso? Ela faz da seguinte forma. Ora, você simplesmente, se a Embraer for captar junto ao Banco do Brasil um financiamento, qual vai ser a taxa de juros? Digamos que seja 7%. Tudo bem. Qual que é a taxa de juros no mercado internacional? Se você pegar uma LIBOR de 1%, eu vou dar essa diferença para o Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu, União, venho com recursos do Tesouro, te dou esse 6% de diferença. E aí, você tem a sua remuneração da taxa de 7% que você quer e a Embraer fica pagando apenas 1%. Você repassa apenas 1% de custo e eu cubro os outros 6%. Eu equalizo a taxa de juros. Então, eu vou buscar agora no mercado de comparação. No plano internacional, a Bombardier concorrente consegue captar com a mesma taxa de juros? Não conseguia. Não conseguia captar os bancos nacionais, canadenses e internacionais, não alcançavam essa taxa. E aí, eu tinha uma vantagem. Essa vantagem poderia ser combatida, no caso, no âmbito do OMC. Eu tenho que, na própria OMC, levar o contencioso, porque uma medida compensatória, nesse caso, não funcionaria. Porque eu não tenho importações da Bombardier para o Brasil. O que ocorre, na verdade, é uma briga entre as indústrias aeronáuticas para vendas no mundo inteiro de jatos regionais. Então, pela via multilateral, eu aciono, no caso, o Brasil foi acionado, a Embraer foi acionada e aí teve que revisar o programa ProEx Equalização. O Brasil teve que revisar o programa. Por detrás estava a Embraer. Agora, é claro que o Brasil não deixou passar em branco. Ele vai lá e entra com dois outros contenciosos para tirar, porque a empresa canadense também ganhava a mesma ajuda. O Brasil fez a lição de casa, aprendeu muito com o contencioso e foi lá e conseguiu comprovar na OMC também que o Canadá dava a mesma vantagem também para as empresas canadenses. E aí, lógico, vamos, ao invés de brigar para o resto da vida, vamos sentar e negociar qual é a taxa de juros que pode ser praticada no financiamento de aeronaves. Foi isso que foi acordado entre as empresas e os próprios governos dos países, quando foram parar na OCDE, negociaram um entendimento setorial aeronáutico para dar um estándar, dar o patamar de taxas de juros aí, no tocante a financiamentos internacionais de aeronaves. Vamos chamar a segunda pergunta aqui que a gente tem para a nossa aula? O que é o dumping no comércio internacional? Falamos dos dois instrumentos de defesa comercial e agora o terceiro e mais importante, o dumping. O dumping no comércio internacional é uma prática das empresas que é muito confundida com o curso de produção, pessoal. O dumping não tem relação com o curso de produção. O dumping basicamente é o seguinte, é a exportação, a venda para exportação, a um preço inferior ao que é praticado na venda no mercado interno. Ou seja, eu tenho um preço de exportação abaixo do que é vendido no meu mercado interno. É o que eu chamo de valor normal. Essa diferença é a margem de dumping. Ou seja, eu estou vendendo no mercado internacional a 50, mas no meu mercado interno eu vendo a 100. Ora, eu estou jogando fora, to dumping, estou jogando mercadorias no mercado externo para quebrar os demais concorrentes. Isso é o dumping. E aí, quando um governo de um país sofre também com a importação a preço de dumping, ele pode se valer do acordo anti-dumping para neutralizar essa diferença, essa margem de dumping. Claro, ela precisa estar dando também causa a um dano à indústria fabricante do produto similar concorrente. Um caso de calçados que a gente falou, os calçados chineses vêm a preço de dumping, o governo brasileiro, a indústria nacional se mobilizou, fizeram uma petição para o DECOM, o DECOM recomendou a aplicação de uma medida anti-dumping. E aí a CAMEX, mediante esse parecer, reconheceu e aplicou uma medida anti-dumping para neutralizar essa margem de dumping praticada pelos calçados chineses. E aí a gente olha a definição do 2.1, para ter de modo mais claro. O que fala o 2.1? Fala justamente o seguinte, um acordo anti-dumping. Para as finalidades do presente acordo, considerar-se-á haver prática de dumping, isto é, oferta de um produto no comércio de outro país a preço inferior ao seu valor normal, no caso do preço de exportação do produto, seria inferior àquele praticado no curso normal das atividades comerciais para o mesmo produto quando destinado ao consumo no país exportador. Resumindo novamente, a definição longa, vendi a um preço inferior ao que eu praticava no meu mercado interno, ou seja, o meu valor normal. É claro que eu não posso pegar uma venda isolada, pessoal, eu não posso pegar uma nota fiscal de exportação e comparar com uma de venda no mercado interno. Isso é tudo ponderado ao longo de 12 meses. Eu comparo 12 meses de venda de exportação daquela minha mercadoria, 12 meses de venda no mercado interno daquela mercadoria. Quanto que dá o ponderado desses dois? Ah, no ano, o ponderado de exportação deu 100 dólares a tonelada. No ano, o ponderado de venda no mercado interno, de valor normal, deu 200 dólares. Por que eu estou vendendo muito mais abaixo na exportação? Eu tenho uma diferença de 100 aí que é a minha margem de dumping. E isso, se causar dano para o importador, pode ser neutralizado por uma medida anti-dumping. E aí vem um caso interessante. Vem um caso do chamado zeramento, chamado zerring da margem de dumping, que o Brasil leva ao OMC, tenta combater no OMC e combate com êxito, uma prática feita pelos Estados Unidos quando calculava a margem de dumping no suco de laranja. O Brasil é um grande exportador de suco de laranja. O Brasil tem uma participação grande no mercado internacional. Mas os Estados Unidos faziam o seguinte, na hora de calcular a margem, ele simplesmente descartava as vendas que estavam acima do chamado valor normal. Ora, como que é isso? Se eu mencionei para vocês, pessoal, que eu tenho que ponderar todas as vendas ao longo do ano, os Estados Unidos faziam simplesmente o seguinte, olha, digamos que a gente tenha três vendas de exportação no ano. Eu tenho uma exportação a 15 dólares a tonelada, tenho uma a 10 dólares a tonelada e tenho uma de 5 dólares a tonelada. Qual que é o meu preço de exportação ponderado ao longo desse ano? Eu somo 15 com 10 com 5, eu tenho 30 e divido por 3 toneladas, eu tenho 10. 10 é a minha média ponderada, certo? Digamos que a mesma coisa ocorra no mercado interno. 15 dólares de venda no mercado interno, uma tonelada, 10 dólares e 5 dólares. Somando as três e dividindo por 3 toneladas, eu tenho 10 também. 10 menos 10, margem de dumping zero, certo? Perfeito, né? Só que para os Estados Unidos, eles diziam o seguinte, dumping, não existe dumping positivo, dumping por natureza é um conceito negativo. O que isso significa? Tudo que eu pegar de vendas de exportação que tiver acima do meu valor normal, ou seja, meu valor normal ponderado é 10. Ah, eu tinha uma venda de 15 no meu exemplo. Essa venda de 15 você descarta, você descarta. O que acontece quando você descarta essa venda de 15? Você fica só com duas vendas, uma de 10 e uma de 5. Qual que é a média de 10 e 5, né? Ponderada, eu somo as duas, 10 mais 5, 15, divide por 2, 7,5. A hora que eu vou comparar o 7,5 com o meu valor ponderado no mercado interno, eu fico com 2,5. Eu achei uma margem de dumping. É claro que os Estados Unidos foram condenados, foi cerca de 18 vezes condenados no MC, em relação a essa prática, porque ela é uma prática que fere o artigo 2.4 do acordo anti-dumping. Ela fere a chamada justa comparação. E aí, o Brasil se sagrou vitorioso, conseguindo mais uma vez fazer prevalecer os interesses no âmbito da Organização Mundial do Comércio. No caso, era o interesse dos produtores de suco de laranja. Joia, vamos seguir então agora para a nossa terceira questão da nossa aula de hoje. Como o Poder Judiciário tem decidido sobre as questões de defesa comercial? Esse é um outro ponto importantíssimo. Como o Poder Judiciário tem decidido sobre as questões de defesa comercial? O dumping, a gente concorda, que ele não é muito fácil de ser compreendido pelo Poder Judiciário. O Brasil, como a gente já falou no começo de nosso curso, ele optou por internalizar todos esses acordos e fazer valer como lei interna. Então, os importadores podem sim levar para o Superior Tribunal de Justiça, para o STF, podem sim levar todas as demandas relativas a quaisquer dispositivos e acordos da MC. Isso é um fato. Nós temos a inafastabilidade da jurisdição garantida pela Constituição. Isso é lei nacional no Brasil. Alguém que se sentir privado ou violado de seus direitos quanto ao cálculo de uma margem de dumping, por exemplo, pode sim levar e discutir no âmbito do Judiciário. O fato é que, por conta da complexidade das regras, o Judiciário tem tirado muito o pé. Mas olha só que interessante. O acordo anti-dumping foi internalizado no Brasil, tem status de lei ordinária. O decreto 1355 internalizou toda a rodada do Uruguai. E mais, um decreto regulamentador, atualmente vigora o decreto 8058 de 2013, cuida do regulamento anti-dumping no plano interno. Aí, se você olhar, o artigo 13 do acordo anti-dumping, ele fala o seguinte, olha só. Todo membro cuja legislação nacional contém disposições sobre medidas anti-dumping deverá manter tribunais administrativos ou ligados ao Judiciário ou ainda prever procedimentos com vistas à interalha realizar a pronta revisão das medidas anti-dumping administrativas tomadas, em relação, seja a determinação final, seja uma revisão de direito anti-dumping, de acordo com o disposto no artigo 11. Esses tribunais, que devem ser mantidos pelo membro ou procedimentos mencionados, deverão ser independentes das autoridades responsáveis pelas determinações ou revisões aludidas. Então, é obrigação, no caso do Brasil e de qualquer membro que aplique defesa comercial, no caso o anti-dumping, deverão ser um tribunal para revisão administrativa ou judicial das medidas aplicadas. Pois bem, falando de revisão administrativa, como é ato de um conselho de ministros a fixação da defesa comercial, é um ato da CAMEX, lembra, conselho composto por sete ministros, segundo a Constituição, ato de ministro, a competência originária de quem? É do Superior Tribunal de Justiça, do chamado STJ. Se eu quiser levar a questão para o judiciário, o STJ vai ser competente. Agora, o conselho de ministros decide administrativamente. Se eu quiser a revisão administrativa, não tem mais ninguém, a presidenta não vai revisar o ato do ministro. É um pedido de reconsideração para a própria CAMEX. Quem aplicou o direito é que recebe em sede recursal o pedido de revisão dos importadores. Então, veja, isso é independente? Isso não fere o artigo 13 do acordo anti-dumping? Bom, professor, mas aí a gente tem o poder judiciário. Pois é, o poder judiciário também tem poderes enormes, mas a gente vai ver que o poder judiciário tende a sair, de certa forma, dessa discussão do mérito. Ele tenta dizer, olha, não cabe ao poder judiciário se meter nessa questão. Não cabe ao poder judiciário entrar no mérito da aplicação de uma medida de defesa comercial. E esse é um aspecto muito importante. Se eu não posso recorrer à CAMEX, que ela mesma decidiu, ela não é independente, ela não está agindo imparcialmente. Se o poder judiciário também não puder me garantir essa revisão, se ele só olhar formalidades de contraditório, de intimação, para quem que eu vou recorrer? No âmbito interno, não tenho mais ninguém. Não tenho nem outras instâncias. Se eu quero combater o ato da CAMEX, pessoal, já estou no STJ, vejam. Eu não tenho o primeiro grau, eu não tenho o segundo grau, não tenho o juiz singular, eu não tenho o Tribunal Regional Federal. Eu já vou direto para o STJ e isso você fica extremamente de mãos atadas. Então, talvez o Brasil precisasse realmente da criação de uma vara especializada ou de uma corte especializada para lidar com as questões de comércio internacional. Essa complexidade, em algum momento, ela tem que ser enfrentada pelo poder judiciário. Não pode simplesmente se valer, sair pela tangente dizendo, olha, não vou olhar isso aqui porque isso aqui é muito complicado, não cabe a mim entrar no mérito do ato administrativo. A gente sabe que o mérito administrativo tem o juízo de conveniência e oportunidade, etc. Mas o artigo 13 do acordo antidumping fala explicitamente, o membro que aceita, que quer aplicar o medido antidumping, que internalizou o acordo antidumping, ele tem que ter um tribunal para revisão. Eu vou ficar totalmente refém da autoridade administrativa, no caso do DECOM, no caso do cálculo de uma margem de dumping, vou ficar totalmente refém da CAMEX, para quem que eu posso recorrer, quem que pode me ajudar. Então, vamos dar uma olhadinha, olha só. Tem um caso interessante no STJ, a gente olha o recurso especial 1048-470 do Paraná, de relatoria do ministro Luiz Fux. Luiz Fux, que hoje está no STF, ele era do STJ, isso em 2010. Olha a decisão que foi dada. Ele falou o seguinte, que o dumping evidente, aferido pelo DSEX, cuja atribuição é realizar o acompanhamento dos preços praticados nas importações, em sendo a mercadoria sujeita ao licenciamento não automático, imponha negativa da licença requerida. O que ele está falando aqui? Que o dumping evidente, aferido por um outro departamento, ele não depende de qualquer contraditório que imponha a negativa da licença. Ora, isso aqui tem a ver o estado de acordo com o procedimento do acordo anti-dumping? Confesso para vocês, pessoal, que eu tenho um pouco de dúvida. Na verdade, ele estava cuidando de um processo que é feito no âmbito da administração, que se chama fiscalização de preços. Mas a fiscalização de preços não tem relação com o direito anti-dumping, não tem relação com o dumping. Ora, se eu falei em dumping, eu estou falando de um procedimento previsto no acordo anti-dumping que não dispensa um contraditório, todo mundo que importou a mercadoria nos últimos 12 meses, quem exportou a mercadoria, quem comprou, quem é indústria doméstica, fabricante, vai ser notificado, vai ter que se manifestar. É um processo que dura cerca de 10 a 12 meses. É um processo longo e demorado. Então, não posso simplesmente desconsiderar todo o ordenamento jurídico que estabelece as regras anti-dumping. Então, há uma certa ressalva na aplicação dessa decisão, desse recurso especial de relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Mas a gente vai um pouco mais além. Tem outras decisões também que misturam até certos conceitos. E aí é o caso, olha só, do mandado de segurança, mandado de segurança 893 do Distrito Federal, relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros, um mandado de segurança de competência originária da STJ. Lá em 2003, ele fala o seguinte, As salvaguardas anti-dumping. Olha, acabamos de ver que são coisas distintas, né? As salvaguardas anti-dumping. Será que ele está falando de salvaguarda ou de anti-dumping? Tem como escopo proteger a produção nacional contra a importação desmedida de produtos similares, que aqui com eles concorrem diretamente. Em sua aplicação, afasta-se qualquer intuito de punir. O procedimento que antecede a adoção da salvaguarda anti-dumping visa apurar formação de preços, não impor penalidades. Ok, até aí tudo bem. As medidas incidem sobre produtos, não se referindo a pessoas. Agora, o produtor que na época do procedimento investigatório não atuava no mercado, pode se valer do permissivo contido no decreto 1602, que era o decreto anti-dumping da época, antes de 2013, para requerer revisão sumária do direito fixado em seu favor da margem individual de salvaguarda. Será que não há uma certa confusão entre o conceito de anti-dumping, que tem um decreto específico, decreto 8058-2003, acordo anti-dumping da OMC, e o conceito de salvaguarda, decreto 1488-95, regulamentado pelo acordo de salvaguardas da OMC, artigo 19 do OMC? Eu acho que há uma certa confusão e talvez seja a hora de se trazer à tona, expor algumas dessas questões no âmbito do Poder Judiciário, porque são realmente acordos técnicos, mas que precisam ser trabalhados pelos operadores do direito. A gente precisa ter uma boa e exata compreensão do que está sendo discutido aqui, que é o direito de muitos importadores, de muitos cidadãos. E aí, o último caso, é o caso do Recurso Especial 110-59-93, de relatoria da Eliana Calmon, que aí ela fala o seguinte, o Poder Judiciário, no caso o STJ, não pode se substituir na Secretaria de Comércio Exterior, que é o órgão que faz as investigações, o órgão especializado realmente fazendo investigações, cabendo apenas ao Poder Judiciário, controlar a aplicação das normas procedimentais estabelecidas. A exorbitância deste tribunal, que, a comparar médias ponderadas do valor normal com preços individuais de produtos importados em operações isoladas, foge da esfera de atuação. Ou seja, o Poder Judiciário lava as mãos, não vou me interferir na metodologia de cálculo da margem de dumping. Isso é muito complicado e isso vai me dar problema. E quem vai revisar isso se eu não tiver outra autoridade? Se o órgão administrativo é o mesmo que aplica a medida, se o Judiciário diz que não revisa, só caberia ao EMC. Só que para quem eu vou recorrer ao EMC? Brasil vai ser demandado? Eu tenho que ir para o país do exportador, pedir que ele leve o contencioso até ao EMC. Então, vejam que se o Poder Judiciário efetivamente não tiver uma boa implementação dos acordos internacionais, especialmente os acordos de defesa comercial, a realmente a gente fica numa posição muito de não ter o controle jurisdicional, não ter uma proteção do Estado ao direito de recurso. Você fica realmente tolido do exercício desse direito. E aí, quem é que pode revisar essas medidas? A gente não tem quem revisar. Você fica numa situação extremamente dificultosa. Então, alguns julgados, é claro que o tema é extremamente técnico, mas quando você já está no Superior Tribunal de Justiça ou no próprio Supremo Tribunal Federal, você já pressupõe que esses julgadores tenham tamanha expertise. E aí, o fechamento desse nosso curso é colocando também um pouco desse viés crítico, pessoal. Esse viés que é tão importante para o operador do direito, que quer fazer valer a justiça. Ora, o que a gente quer? A gente quer que sejam os acordos internacionais, realmente, que eles tenham validade, que eles sejam corretamente interpretados. Qual que é a justiça que se garante se você deixa de lado a aplicação desses acordos? E mais ainda, eu sinto uma passagem interessante. Alguns anos atrás, não muito tempo, longe, uma ministra do Supremo estava pleiteando uma vaga no órgão de apelação do OMC, em substituição ao Giorgio Saterdotti da União Europeia, que estava se aposentando, saindo do OMC, e uma ministra do Supremo do STF estava querendo virar a árbitro do OMC. Excelente. Importantíssimo. Tivemos o Luiz Olavo Batista, lá por oito anos, um advogado de São Paulo, por oito anos como membro do órgão de apelação do OMC, e agora uma nova ministra, que iria ser parte também do órgão de apelação. Interessantíssimo. Agora, será que está todo o Poder Judiciário preparado para lidar com esse tipo de questão? Lá, não vai se poder fugir desse mérito. Cada minúcia do acordo vai ser explorada. Então, é isso o ponto importante, a mensagem que eu queria deixar para vocês no final desse nosso curso. E aí, fechando o que a gente viu nessa nossa última aula, aula de número 5, sobre a defesa comercial, a gente abordou a estrutura da defesa comercial como um todo, vimos natureza jurídica não tributária, das medidas de defesa comercial, falamos da questão do acordo de salvaguarda, o acordo de subsídios, medidas compensatórias e o acordo anti-dumping, quais são os critérios para a aplicação dessas medidas em cada um deles. Vimos ainda a interpretação pelos tribunais superiores. E aí, a gente fecha esse nosso curso, pessoal. Abordamos, é claro, dentro da limitação do nosso tempo, demos uma ideia do que é as regras do comércio internacional. Demos uma ideia para vocês, como se aplicam essas regras e como elas são interpretadas pelos tribunais superiores. Vocês viram, então, por exemplo, na aula de número 1, a gente abordou a questão da cláusula da nação assavorecida. Voltem lá no vídeo de número 1 e vejam quais são as regras aí, quais são os favores e privilégios que podem ser cobertos por essa cláusula que foi internalizada pelo Brasil. Como é que o STF aborda essa questão? Qual que é o limite do imposto de importação? A gente viu a questão do artigo 2º e o teto tarifário. Já na aula de número 2, a gente cuidou dos processos de integração regional, a questão do Mercosul, como que está inserido o imposto de importação no Brasil frente às decisões do Mercosul, como que a Lei 3.244, de 57, lida com as fontes do Mercosul. Será que os juízes no Brasil estão preparados para recepcionar e para aplicar o imposto de importação frente às normas internacionais? Será que há esse conhecimento também dos advogados, dos estudantes, da academia? É uma crítica que eu sempre faço. Será que os cursos não deveriam ter uma disciplina optativa de comércio internacional, de direito internacional do comércio? O Brasil já é mais do que tempo pensar nisso. Na aula de número 3, a gente mencionou tratamento nacional, a regra de paridade da regra do tratamento nacional, que é amplamente disseminada pelo poder judiciário. Na aula de número 4, foi a nossa pela última aula, falamos das barreiras não tarifárias e das exceções gerais. E a número 5, falamos de defesa comercial, que acabamos de encerrar. Pois é, pessoal, aqui e assim encerramos o nosso curso sobre as regras do comércio internacional. Espero que vocês tenham apreciado e eu fico à disposição para qualquer dúvidas. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.com.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Acesse o site www.tv.com.br.